Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Brisanet, uma das três que abriram capital de ISP, de Internet Service Provider, então provedor de independente de serviço de internet aqui no Brasil, especificamente aqui mais forte em fibra óptica, focada ali no Odeste, a gente tem a análise do IPO, que foi a última análise feita da operação aqui embaixo na descrição desse vídeo, vista como uma opção menos interessante das três, a gente teve ali a abertura de capital juntas, praticamente de desktop, Brisanet, Unifique, o preço desde então tem forte derretida, como a gente consegue ver na tela, o que levanta o questionamento de se a gente não tem, não começa a ter algum desconto no preço. No momento da IPO, acredito que a gente via um pouco de empolgação, com a taxa de crescimento da operação até o momento, representada ali pelo Casas Conectadas, pelo HC, na tela na época, indicando ali um crescimento mais no direcionamento disponencial, mas o que a gente viu efetivamente foi um crescimento linear em valores absolutos e decrescente em valores percentuais casados ali na faixa de R$60 mil por trimestre. Então, desde então, como a gente vê na tela. A operação com menor foco na expansão de fibra no momento, falaram inclusive em redução mais ainda na expansão de fibra, está maior foco na implementação de 5G em áreas já cobertas pela fibra deles. Está um pouco mais de abertura do que eles têm aí de 5G da operação na tela. Não vejo como algo que chame grande atenção, uma vez que o efeito que eu vejo como mais relevante e transformacional é a redução da latência, o tempo de resposta entre o meu comando e o resultado da outra ponta, com efeitos mais relevantes para operações comerciais e industriais como procedimentos cirúrgicos, interação entre veículos automotivos, IoT, Internet of Things e coisas do gênero do que propriamente para o cliente final, que vai ter ali, na verdade, a percepção mais forte ali de um aumento na velocidade de download, que eu não acho que é o ponto do 5G especificamente. Passando do diligence, a gente tem os dados operacionais na tela, a gente vê uma redução na velocidade de novos acessos, seja por HP, Homes Past, ou seja pelo Novas Portas ali, certo? Operacional financeiro vem bem, receita líquida quase estável, quarter on quarter versus trimestre anterior, com melhoria na margem ebítida, inclusive versus o histórico que a gente vai ver logo, logo. Um forte crescimento no lucro, também, inclusive, quando no comparativo versus o historicamente aferido, e continuidade na redução da alavancagem que atinge níveis bem mais tranquilos no 1,35 vezes, se não me engano, de dívida líquida sobre a EBITDA. Mais importante é ver que, comparativamente com o período do IPO, o resultado trimestral está chegando próximo do anual de 2020, então, o trimestre, o segundo trimestre de 2023, está próximo do ano todo de 2020, o que é bem positivo. A gente tem ali dois terços da receita líquida de 2020, no trimestre, três quartos do EBITDA e um lucro líquido bem maior, o que acaba sendo bem positivo, e o que me faz ver descasamento no preço do ativo hoje em dia, mesmo que apenas pela consistência da qualidade do resultado entregue, que está bem acima, quando eu olho a operação financeira, do que o período da entrega no IPO. A abertura do endividamento na tela, só para a informação, com moeda, vínculo com índice, CDI, por aí vai. Na sequência, a abertura do CAPEX, do Capital Expenditure, dos investimentos também, apenas para a informação. Finalizando, a operação consideravelmente maior do que no período do IPO, isso a gente fala ali em níveis de faturamento, geração de caixa operacional, uma proxy ali ao EBITDA, lucro líquido e por aí vai, além da expansão da zona coberta, melhor em várias áreas, a gente olha especialmente ali a margem EBITDA, a gente vê isso claramente, a lucratividade também, preço parece ter expurgado, retirado, a expectativa de crescimento exponencial que vinha no lançamento do IPO, está deixando espaço para alocação de capital, o setor especificamente não me chama a atenção, eu vejo a continuidade na dinâmica da operação, o que não traz nada muito relevante na mudança, sem grande interesse ali no 5G como produto para cliente e pessoa física, como comentado antes, vendo possibilidade de consolidação do setor, e evolução de operações de constelações de satélite, como o caso da Starlink, como constante risco, não curtíssimo prazo, mas constante risco para a disrupção aqui no setor. Não tenho interesse no ativo, vejo outros ativos como bem mais interessante, mas muito mais uma questão de custo de oportunidade, dinâmica que não me parece a mais empolgante, quando eu olho médio e longo prazo, mas não vejo mais a alocação aqui como problemática, dado o forte ajuste na precificação do ativo, se for o caso de ter interesse no ativo, eu não vejo provavelmente como problema. E dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arromba investir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos em mais análises e movimentos da semana mais tarde. Valeu galera, beijão!